E aí galera, beleza? Bem-vindo no meu canal. Se você é novo aqui, esse é o canal Cristão Atípico. Meu nome é Ezeias Bispo. Se você é novo aqui, já vai se inscrevendo, deixando um like, vendo nossos vídeos. Tem vários vídeos de curiosidade sobre a Bíblia aí, sobre música, sobre os gravadores, sobre várias coisas aí. Você vai encontrar várias curiosidades aí, legal. Então galera, hoje eu decidi fazer esse vídeo falando sobre a resposta que o Felipe Neto me deu, né? Não é click-tip-bait, o Felipe Neto me respondeu mesmo. Só vou explicar aqui quem é o Felipe Neto, porque algumas pessoas não sabem quem ele é, né? Então, vamos lá. O Felipe Neto, ele é um dos maiores YouTube do mundo. Ele está entre os 50, deve estar na posição ali, 40 e pouco ali, um dos maiores YouTube do mundo. No Brasil, ele é o terceiro, se eu não me engano, só está atrás do Kondzilla e do Winston Nunes. Ele foi o primeiro YouTube brasileiro, se eu não me engano, a bater um milhão de inscritos, né? Ele foi dono ali da Parafernalha, dono de vários canais aí do YouTube, né? Final Level. O cara é empreendedor, o cara até coxinha vende. É conhecido também pelas polêmicas, né? Muito polêmico. Toda polêmica, praticamente, ele está envolvido. Ele não gosta de ouvir a opinião dos outros, né? Já percebi isso aí. E foi o que eu estava... Foi por que o Felipe Neto me respondeu. Galera, vocês sabem que eu tenho um canal no YouTube, né? Não só um, eu tenho uns dois ou três canais aqui no YouTube. Então, eu gosto de fazer pesquisa. Fazer pesquisa para fazer conteúdo, né? Conteúdo legal, interessante. Então, eu faço pesquisa. E eu estava pensando por que o Felipe Neto tem tanta visualização, né? Como profissional, ele é um profissional excelente, né? Ele entende como a plataforma aqui do YouTube funciona. O que está dando certo, ele faz, né? Se é curiosidade, está dando certo, ele faz. Se é react, ele faz. Se é vlog, ele faz. Se é qualquer coisa polêmica que está dando certo, ele faz. Como profissional, ele é muito inteligente. E temos que dar um mérito para ele, né? Agora, é polêmico, né? Ele fala muito de polêmico. Eu não recomendo você assistir o canal dele, né? Porque é muito polêmico. Ele fala muito sobre teoria de gênero. Fala muito sobre religião. Mas é um pouco distorcido, né? Vou até fazer um vídeo no canal falando um vídeo que ele fez, né? Deus mata. Eu quero reagir a esse vídeo também. Mas é bem polêmico, né? Não é um conteúdo assim... Como ele fala, é um conteúdo mais de 13, né? Então, é um conteúdo que hoje o YouTube não está recomendando. Tanto que ele mudou de conteúdo. Agora ele está falando mais sobre Minecraft, essas coisas. E eu não sou inscrito no canal dele, né? Eu só estava fazendo só pesquisa e ver se achava algum tema legal ali no canal dele para eu fazer também. Ver como é que ele faz os vídeos, como é que ele produzia. Usei ele como referência, assim, no estilo de produção. Não de estilo, assim, de conteúdo. Porque o conteúdo dele não tem muito a ver com o meu conteúdo, né? Mas é bom a gente saber como é que é a história do YouTube. Então, pensando nisso, foi o que aconteceu. Eu encontrei um vídeo dele falando sobre as que é Crepúsculo. Esse vídeo já tem muito tempo, né? Esse vídeo de Crepúsculo. E aí, ele estava lá, tinha um quadro chamado Não Faz Sentido. Esse que é um quadro do canal dele. Já acho que ele ficou famoso através desse quadro. E é onde que ele fala as que não fazem sentido. Ele fala sobre várias coisas que não fazem sentido. É um quadro bem legal, né? Bem dinâmico. Ele tem dessas críticas construtivas, as críticas dele nesse conteúdo. E aí, ele estava criticando... Acho que é Crepúsculo, alguma coisa assim. E aí, eu fiz um comentário no vídeo dele. O vídeo dele tinha mais ou menos 60 e poucos mil comentários, né? Eu fiz o comentário mesmo só por comentar. Porque 60 e poucos mil comentários, praticamente você não consegue ver o comentário das pessoas, né? O meu canal mesmo, que não tem tantos comentários. Acho que o vídeo que tem mais comentários é 400, 500 comentários. Os vídeos maiores, né? Geralmente tem 50, 60 em cada vídeo. 10, 10. Depende muito. Varia muito aqui, né? E tem vezes que alguém faz um comentário e eu não vejo, né? Então, eu fiz um comentário lá. Falei pra ele assim. Como é que você sabe tanto das coisas, né? Sem você procurar, sem ler, sem você conhecer. Porque ele estava falando lá sobre Crepúsculo. Eu também não conheço Crepúsculo. Já assisti o filme. Mas não sei muito sobre a história. Nunca li livro. Nunca assisti a trilogia, os filmes completos. Já assisti esse filme, né? Mas eu não sei muito sobre a história. Eu sei que é uma história de lobisomem, de vampiro, essas coisas normais. Mas aí eu perguntei pra ele como é que ele estava criticando, né? E eu falei, não, como é que tu tá criticando se tu não conhece? Aí eu fiz esse comentário e achei lá. Pensei querendo ele me responder. E eu aprendi uma coisa muito legal. Ele respondeu meu comentário. Falei, poxa, 60 mil pessoas comentando e ele respondeu meu comentário. Porque hoje ele não responde os comentários. Ele sabe que tem muito hater. O canal dele tem muito hater. Então, ele não se preocupa. E muitas vezes ele paga até alguém pra excluir. Bota lá um modulador, né? Pra tá modulando lá. Pra tá selecionando os comentários que vale ficar ou não. Filtando o nosso comentário. E eu pensei que ele nem me ia responder. E se ele me respondesse, não seria que ele me ia responder. Mas ele me respondeu. Incrível, né? Incrível, né? Ele me respondeu no meio de 60 mil comentários. Ele me respondeu, né? Aí eu perguntei pra ele. Como é que você fala tanto desse filme aí, desses livros, se você não conhece, se você não lê? Porque, tipo, você tá criticando como ele não fosse fã. Ele tá falando assim. Não faz sentido porque eu não conheço. Porque é uma história que não me interessa. O sentido do vídeo era esse. Ele tá criticando como é que uma coisa que é tão, assim, estranha faz tanto sucesso, né? Ele até chega a falar, né? Como é que o homem se atrai pela Bela? Que ela não tem, assim, um perfil de uma mulher que seja atraente. E várias coisas que ele tava falando lá sobre o filme. E eu perguntei pra ele. Aí ele me respondeu. Ele falou o seguinte. Olha, você não precisa conhecer pra falar. Aí eu fiquei pensando assim. Uma lição que eu aprendi com ele, né? Claro que não foi bem o que ele falou, mas eu aprendi uma lição. Você não precisa conhecer pra falar, na verdade é. Você pode dar uma opinião sobre alguma coisa ou falar. Mas uma opinião bem superficial, né? Bem superficial. E isso me levou uma história. Um cara que eu fiz. Eu fiz um cara que eu fiz lá em Boipeba. Boipeba foi. Boipeba aqui na Bahia. E aí uma mulher me falou, né? Olha, muitas pessoas são adventistas. E não são adventistas. Elas apenas leem a Bíblia. Elas não examinam. Porque Jesus mandou examinar as escrituras. E não ler. Apenas ler uma leitura explorática, né? Que você não vai compreender nada sem a orientação do Espírito Santo. E eu aprendi essa lição com o Felipe Neto, né? Você não precisa conhecer pra falar. E é isso que muitas vezes acontece. As pessoas não leem a Bíblia e falam sobre a Bíblia. Ele levando aí pra Bíblia, né? Ele falou sobre o filme lá, né? O Clepúsculo. Mas levando pra Bíblia. É isso mesmo. Até eu pensei. Poxa, é verdade. Muitas vezes as pessoas têm um conhecimento superficial da Bíblia. E falam sobre esse conhecimento. E muitas vezes o que elas sabem não é o suficiente. E elas vão ser enganadas. Porque um conhecimento superficial. Às vezes dá até um conselho pra gente examinar, buscar conhecimento, né? E aí você tendo aquele conhecimento superficial sobre a Bíblia, você vai ser enganado. Você não vai ter o conhecimento completo. E isso vai fazer com que você não tenha um conhecimento legal de Deus. Até mesmo de Deus, né? As pessoas pensam que Deus é um Deus tirado. Deus é um Deus tirando. Deus mata. Deus é isso aqui. Deus faz aquilo ali. Só que ela não tem o conhecimento completo de Deus. Ela não vê a história, por exemplo. Muitas pessoas falam sobre a Arca de Noé, né? E aí falam, ah, Deus matou milhões de pessoas. Mas não sabe o contexto da história. Não sabe que Deus deu oportunidade pra todo mundo, né? Segundo a Pedro fala, né? Que Moisés era o pregador da mensagem. Deu oportunidade. Porque o espaço que tinha na Arca ali não era pra animais. O espaço que tinha na Arca ali era pra pessoas. Só que as pessoas não aceitaram. Assim também como lá na história da cidade ali, né? De Ló, né? Sodoma e Gomorra. Que Deus deu oportunidade pra todos. Que Abraão intercedeu. Ah, Senhor, se tiver 30 justos, eu salvo a cidade. Deus falou, salva a cidade. Se tiver 30. Ah, se tiver 20, você salva a cidade. Se tiver 20, eu salvo. Se tiver 10, você salva. Tanto que não tinha nem 10 justos. E Deus destruiu a cidade inteira. E por amor de 10 pessoas, de 20 pessoas, de 30 pessoas, Ele ia pra uma cidade inteira. Pecaminosa, né? Então, tipo assim, você tem que saber um pouco da história, né? E muitas pessoas também vão até gravar um vídeo falando sobre isso, né? Ah, Deus é tão bom, mas permite o mal, né? Esse é o objetivo de muitas pessoas virarem ateus. Eu já fiz até um vídeo falando sobre isso aí, né? É porque Deus permite o sofrimento. Tá aí, tem no canal se você quiser ver depois aí. E aí eu vou fazer até um vídeo falando sobre isso, né? Porque as pessoas não entendem o contexto. Deus não faz nada. Deus permite o sofrimento? Não. Deus fez tudo. Deus já enviou o seu filho. Deus já morreu em nosso lugar. Então, Deus foi humilhado. Sofreu as piores dores, as piores angústias, as piores humilhações para dar a oportunidade para a gente se salvar. Então, a vitória já está decretada, né? Então, agora é a nossa parte de decidir estar ao lado de Deus ou não. A volta de Jesus não importa para a gente saber o dia, né? Como eu já passo em vários vídeos falando sobre a prova de Jesus, não importa saber o dia. O importante é a gente estar ao lado dele. Se a gente morrer, a gente está salvo. Se a gente voltar na nossa geração, a gente está salvo. Então, porque o resgate já foi pago, né? A vitória já está decretada, né? Então, e essa dor, até essa morte que nós passamos aqui, ela não é eterna para quem está ao lado de Jesus, né? A morte é passageira. Jesus comparou a morte como o sono. E também o sofrimento que nós passamos aqui. Jesus falou, no mundo você vai ter aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci, você também vai vencer. As angústias que nós passamos, eles sempre estão ao nosso lado, né? É uma coisa que a gente pensa, ah, você é cristão, nunca vem problemas, nunca vem sofrimento para você. Não, sempre vem, porque a gente somos cristãos, mas estamos em um mundo de pecado. Um mundo que está cheio de pecado. Corrompido, né? Satanás e seus anjos e vários problemas aqui nesse mundo. Então, nós vamos passar por problemas, por pecados, né? Nós estamos livres. Mas o que Deus fala é que ele sempre está ao nosso lado, sempre vai nos ajudar, né? Você percebe ali a história de Daniel. Daniel, ele era um homem sábio, justo, tremei a Deus, íntegro, mas foi jogado na cova dos leões, mas Deus estava na cova dos leões com ele. Vários homens fiéis ali de Deus, né? Jó, Jó era um homem íntegro, não tinha homem íntegro aqui na terra como Jó, e Jó perdeu tudo, mas Deus estava com Jó, e Jó não perdeu a esperança, e Deus deu novamente tudo para o Jó, né? Mas, só falando aqui mesmo, galera, o que eu aprendi com o Felipe Neto, né? Nesse vídeo, vou aproveitar que ele responde meu comentário, que é uma coisa que eu acharia impossível ou não, né? Eu tipo assim, entre aspas, impossível, né? Com 60 mil comentários, o cara achar um. Então, não vamos perder essa oportunidade de fazer esse comentário do vídeo dele também não, né? Porque o cara é muito grande, se eu não me engano, ele deve ter uns quase 40 milhões, né? De inscrito no canal dele. Eu mesmo não sou muito fã do conteúdo dele, o conteúdo dele não é para mim, até porque ele é feito para mim, o conteúdo dele é feito para criança, e é um conteúdo muito polêmico, conteúdo de gênero, conteúdo político, é as coisas que eu não me meto, né? As coisas que eu... não é meu perfil de comentário. Mas, como ele responde esse comentário meu, né? Não vamos perder a oportunidade. Eu também até queria fazer um vídeo falando sobre o Pirula. O Pirula também respondeu um comentário meu legal, e eu queria fazer um vídeo. Se você quiser, deixa bastante like aí, bastante comentário, deixa aqui o que você acha do Felipe Neto, deixa aqui o que você acha da resposta dele, e aí a gente pode gravar outros vídeos. Então, galera, esse foi o vídeo de hoje. Essa semana toda vai ter vídeo. Estamos aí rumo a 10 mil, então eu não estou preocupado com visualização. Eu estou preocupado porque uma pessoa veja o meu conteúdo, e uma pessoa consiga conhecer mais sobre a Palavra de Deus. Então, essa semana vai ter vídeo todo dia. Curta o vídeo, se inscreve no canal, deixe o like e... Tchau! Tchau! Tchau!